Professor Sardá, vamos falar com ele. Alô professor, tudo bem? Boa tarde Marcelo, boa tarde ouvintes. E aí, como é que estão as últimas, hein? Nós estávamos falando ainda há pouco na mania do Florianapolitano de usar o diminutivo, né? Ah, é? É bonitinho, é famosinho, seja que uma vez. Esses dias eu achei legal tu usando uma figura dizendo, ele é um estepozinho. Ah, um estepozinho também, é. Mas certa vez eu trabalhava no Jornal do Brasil e o Juarez Bahia, que era o meu chefe, me colocou no jornal, um hotel de cinco estrelas em Ipanema. Um hotel de primeira, mas era um convênio que o jornal tinha com o hotel. Aí eu cheguei um dia em Ipanema e o Juarez, o que que tu achaste do hotel? O que que tu achaste do hotel? É bom? Aí eu disse, é bonzinho. Bonzinho, tem escura. Não, não. Pra nós bonzinho é bom mesmo. É, não vem enrolar, viu? É, o bonzinho, o bonzinho tem uma outra conotação pra gente aqui, né? Ele é canhoso também, né? É, é, é. Mas, o Sardai, quais são as últimas nesse dia de semana aí? Olha, eu acho que esse, a citação do Raimundo Colombo, na delação do Aldebrecht, ele levanta um outro questionamento que vai funcionar para as eleições de 2018. Não tem mais esse negócio de candidato não ter controle de sua campanha. Deixar por conta de chefe de campanha e do marqueteiro para captar recursos sem o conhecimento dele, tá nisso. Mas, vem cá, mas tu acha que o sujeito não sabe, mesmo que ele profissionalize o negócio, tu acha que ele não sabe? Mas, sabe o que é? É que, olha só, o que eu acho, na minha opinião, uma campanha para governador, ela é tão ampla, né? Mas, quem está afim de pegar recibo, olhar quanto é que o cara deu, ou controle financeiro, ele vai querer saber isso no final de campanha, e nem preocupado se alguém desviou, alguém embolsou, ou se receberam 200 milhões e aplicaram só 50. Não quer dizer que sejam todos, mas a maioria é negligente por causa da sua ocupação com o dia a dia de querer ganhar a eleição, porra. Eu vou te confessar, eu não vou tirar o pé do acelerador dessa gente, eu acho que eles sabem bem de onde é que vem o dinheiro, viu? Ah, não, da origem, mas o que eu quero dizer, talvez eu não tenha compreendido, eu quero dizer que os candidatos em 2018 vão ter que saber de tudo e mais alguma coisa. Ah, sim. Entendeu? Para não cair nessa aí, porque o... Mais informados e mais comprometidos, né? É, essa operação Lava Jato, todo esse desempenho do Ministério Público na condenação dos corruptos, isso aí abre um novo capítulo na história política brasileira. A única coisa que talvez vá afetar mais alguns anos é o combater a cultura corrupta do Brasil. Por exemplo, a Itália, a Itália que sofreu todo um processo de oxigenação, ela continua sendo o país mais corrupto do mundo, porra. É, ninguém tira essa peça dela, por quê? Porque é uma cultura enraizada na população. E não tenha dúvida que o Brasil, quando se fala em corrupção, corrupção no Brasil não é só sinônimo de político, não. Porque nem todos os políticos são corruptos. Nós temos uma cultura que, num serviço público, atinge do quinto ao primeiro escalão, porra. Todo mundo quer tirar porque quer levar vantagem. Eu acho que isso aí abre o olho mesmo das pessoas, porque eu tenho dúvida se o próprio governo, Geraldo Alckmin, ele embolsou algum dinheiro, pode ter embolsado. É um picolé de chuchu apimentado, né? Ah, picolé de chuchu apimentado, né? Agora não tem partido, hein, Sardar? Pegou todo mundo, hein? Ah, mas não tem mesmo. Não existe partido. Até o PC do B está envolvido, não. É verdade. Isso aí é um tuziname, eu acho que isso aí tem que ser combatido, mesmo por mais que se diga que... Ou eu tenho a minha opinião de que o Ministério Público, ele é o dono do Brasil hoje, né? Em termos de confiança popular, esse negócio todo. Mas acho que se exacerba um pouco no seu processo, com essa revelação prévia da condenação e do indiciamento, eu acho que isso aí não é bom para o Brasil. O que é mal para o Brasil, que eu acho também mal para o Brasil, é o Supremo Tribunal hesitar nas suas decisões. Mas eu acho que o próprio Ministério Público deveria ser mais cauteloso e controlado, né? Para não jogar em evidência as coisas que a população espera e depois se frustra, como é o caso do... né, do... o grande mentor da... Youssef, o grande mentor do indivíduo de dinheiro, já está solto, né? Ah, pois é, o doleiro, né? É o doleiro do Youssef. Está solto e longe, né? É, deve estar... Deve ter pago uma grana para resgatar, ressarcir o cofre público, mas em compensação deve ter ficado com algumas dezenas de milhões para ficar desfrutado, né? É, para comer um camarãozinho, né? É, um camarãozinho lá na África, né? Ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro, pô, puta. Está certo, está certo. E outra coisa que eu queria dar para ter de informação, acabei de falar, acabei de falar com o Rodolfo Pinto da Luz, que confirmou a sua posse na presidência da Fundação Catarinense de Cultura na segunda semana de janeiro. Pô, essa é uma bela notícia, hein? Essa é uma bela informação. Acho que isso aí muda muito o direcionamento da cultura, né? Eu perguntei para ele, sim, mas o Pavão, o seu Lelê não vai te atrapalhar, né? Aí disse, não, acho que espero que a Fundação tenha uma autonomia. E eu acredito que vai ter também, porque é se o Rodolfo, o Raimundo... A notícia do dia é essa, então, Rodolfo Pinto da Luz na Franklin Cascais. Presidência da Fundação. E se o Raimundo... A Fundação, tu estás falando da Fundação Franklin Cascais, né? Não, senhor, Fundação Catarinense. Ah, tu está falando da Estadual. Da Estadual. Ah, mais importante ainda, então. Ah, mais importante, é uma forma de que vamos estar livres das papagaiadas da política eleitoral. Se o Pavão, obviamente, vai se preocupar com o Turinho, porque de cultura ele não entende nada. Ele entende da cultura de bombacha, né? Porque ele é lá do Rio Grande do Sul, e aquela voz rouca, de gaúcho, né? É, tinha que sobrar, né? Então, que bela notícia essa, hein? O professor Rodolfo, lá na Fundação de Cultura, isso vai ser uma boa, com certeza. É, isso aí ele come por telefone há pouco, há pouco. As colunas de jornais estão dizendo que ele ainda não respondeu ao governo, ele pôs ele em ministro há pouco, e aceitou, e vai assumir de segunda semana de janeiro. Beleza. Até a próxima, Sardar, até amanhã. Um abraço, até amanhã, senhor.